Muitas vezes, a maioria das pessoas, quando você está entrando na manada, quando você está indo junto com... Como eu sempre falo com a média, porque a gente se aliena no coletivo, as pessoas não percebem. Mas uma vez que você teve uma percepção maior de vida, uma vez que você começou a se desenvolver, você tem que ser intencional. Um local que você escolhe viver, tanto na sua casa, quanto com a sua presença. Muitas vezes você não pode mudar do lugar onde você está. Você percebe que ao redor, no seu enredo, são pessoas que falam sobre coisas que não frutificam. São pessoas que estão sempre falando de fofoca. São pessoas que estão sempre falando de novela. São pessoas que estão sempre falando de televisão. São pessoas que estão sempre falando sobre a vida do outro. Muitas vezes, a sua vontade é não morar mais nesse local. Você já percebeu, já diagnosticou ali que existe uma falha. Eu só tive a percepção de quão alienada eu era e quanto a minha mentalidade era pequena quando eu me expus a um grupo de mulheres que estavam buscando desenvolvimento pessoal. Ali, naquele dia, eu tive a percepção de quão alienada e quanto a minha mentalidade estava pequena devido ao local que eu tinha saído. Quando, como eu falei pra vocês, a gente decidiu voltar pro Brasil, nós não queríamos ir para o mesmo lugar. Por isso, escolhemos outra cidade longe de todo mundo. Mas, como eu falei, isso quer dizer que as pessoas da sua família são ruins? Isso quer dizer... Não! Muito pelo contrário. São pessoas maravilhosas. Existem, sim, pessoas que estão procurando desenvolvimento. Mas, nós somos intencionais. Eu sei, hoje em dia, exatamente aonde eu tenho que me colocar. Eu sei, hoje em dia, exatamente ao tipo de conteúdo que eu tenho que me expor. Ao tipo de conversa que eu tenho que ter. Você não tem a noção. Você não tem noção de como a sua mentalidade muda quando você para de ouvir as conversas do dia a dia das pessoas. Sabe? Ai, não, porque a novela. Ai, não, porque a fofoca do fulano. Você sabe que o fulano comprou não sei o que. Você sabe que... Ai, tá de carro novo. Sabe? Essas conversas, muitas vezes, líderes, vocês estão inseridas num contexto onde as pessoas só falam disso. Elas não têm repertório. É só a vida do outro. É só a novela. É só a política. É só... E você tá ali e parece que você está alheia. Você... Ai, mãe. Eu nem presto atenção. Mas você tá sugando aquilo pra você. Aquilo se torna normal. E ser intencional requer você entender exatamente as mesas que você se senta. E entender também que o afastamento das pessoas, uma vez que você escolhe se desenvolver, uma vez que você escolhe sair do coletivo e fazer algo diferente, ele é natural. Muitas pessoas me escrevem, Mãe, como lidar com a solidão de uma pessoa que está se desenvolvendo? Porque isso acontece. Como eu falei no Descomplicando a Leitura, é muito difícil encontrar uma pessoa com a qual você pode conversar sobre livros. Por quê? Porque as pessoas não conversam sobre leituras. As pessoas não conversam para nada além de novela, política e fofoca e vizinho que comprou um carro e fulano que trocou a casa. Quando você começa a se desenvolver, você começa a perceber que as pessoas naturalmente vão se distanciando de você. Pra mim, isso é muito bom. É uma espécie de filtro. Mas existem algumas pessoas que não conseguem lidar com esse afastamento das outras. E aí caem de novo na armadilha do coletivo, na armadilha da manada. Então, essa questão, como eu falei pra você, de você ser intencional no seu ambiente, líder, não existe desenvolvimento pessoal sem intencionalidade no seu ambiente. Não existe uma pessoa que se desenvolve de segunda a sexta, sábado, domingo, passa falando sobre fofoca, falando sobre... Não existe isso. Como eu falei, eu e meu marido, nós amamos a nossa família. Nós amamos. Nós amamos as pessoas. Porém, na nossa atual intencionalidade de vida, saber exatamente apontados pra onde a gente quer ir, pra onde nós vamos chegar, não cabe eu estar num cenário ouvindo todo dia sobre política. Não cabe eu estar num cenário ouvindo todo dia sobre fofoca. Não cabe. Isso quer dizer que as pessoas são erradas? Não. Cada um escolhe viver a sua vida da forma que quiser. Agora, a pessoa que é intencional e fica bem com a intencionalidade, como eu falei, você vai entender que pra que você se afaste do coletivo, vai existir perdas. Vai existir, você tem que estar bem com isso. Você sendo intencional, você vai perceber que você vai chegando em outros patamares de vida. E eu só percebo que tudo que eu venho conquistando nos últimos anos foi porque nós demos esse passo de nos afastar e ir pra outro lugar. Eu sei que nós temos essa cultura de é muito normal falar do outro, é muito normal estar em rodas de fofoca, é muito normal estar em rodas, em grupos de WhatsApp, de fofoca, do bairro, de não sei o quê. Mas saiba que isso, a falta de intencionalidade, o lugar que você se coloca, as pessoas que você se expõe, as conversas que você tem, os papos que você bate diariamente, não negligencie o diário. É no diário que você vai construindo a sua biografia, a sua personalidade, a sua história. Ai, mas um dia na semana eu tenho contato com essa pessoa. Não, negligencie o diário. É no dia a dia, nos pequenos dias, é um dia após o outro que você vai construindo a sua vida. Então, a nossa decisão de se afastar e morar um pouco mais longe, tem intencionalidade. Ai, não, quando eu quero ver essas pessoas, eu saio da minha casa, pego meu carro e vou lá. Eu não tenho essas pessoas todo dia na minha casa, eu não tenho, sabe, essa intencionalidade do dia a dia, porque foi isso que nós pensamos, quando a gente escolheu vir pra fora, ela vai construindo uma coisa diferente pra nossa vida. Ela vai construindo um cenário diferente, a gente vê isso, sabe? Então, você tem que ser intencional. E a intencionalidade, como eu falei, ela vai trazer o afastamento de certas pessoas. Assim como o desenvolvimento pessoal, quando você começa a se desenvolver, você também vai se afastando de algumas pessoas. Você vai chegando em algumas rodas que você fala, não é que é assunto. É como eu sempre falo pro meu marido, eu prefiro ficar em casa do que ir pra um lugar que eu tenha que ficar escutando um abobrinho o dia inteiro. Coisas que não frutificam a minha mente. Obviamente, a gente tem que ter um equilíbrio, senão a gente vive numa bolha. Mas a gente tem que ser intencional e não negligenciar aquilo que a gente escuta diariamente. Falta um pouco mais de dois meses pro ano acabar. E eu sei que, mais uma vez, você tá terminando esse ano frustrada por não ter conseguido atingir os seus objetivos. Aqueles objetivos lá do começo do ano. Lá em janeiro, você prometeu que ia perder peso, que ia pra academia todos os dias, que ia ler mais, que ia acordar mais cedo. E eu te pergunto, o que que aconteceu? Pois é, mais uma vez, você não sabe. A única coisa que você sabe é que você tá terminando o ano de 2022, mais uma vez, frustrada com você mesma. E se eu te falar que eu sei exatamente o que você sente, porque eu já estive no seu lugar. Eu era o tipo de pessoa que acabava todo ano frustrada por não ter conseguido atingir os meus objetivos e até metas pequenas que eu tinha me proposto lá no começo do ano. O que te falta hoje, que me faltava lá atrás, é a famosa constância. Ou seja, você se comprometer com algo e conseguir cumprir por aquele ano inteiro. E não adianta lutar contra fatos. A constância é o que gera sucesso pra sua vida. Entender como ela funciona não só vai te fazer ser uma pessoa que conquista o que deseja, mas também uma pessoa orgulhosa de si mesma, porque para de uma vez por todas de dizer que só vai fazer e de fato passa a ser uma pessoa que faz. E se você quiser terminar o seu 2022 e começar o seu 2023 de uma forma totalmente diferente, nos dias 1 e 2 de novembro, às 7h30 da noite, eu vou estar à frente do evento Lidere a Constância, onde eu vou te contar todos os segredos das pessoas constantes. Ou seja, daquelas pessoas que dizem que vão fazer e de fato fazem. Esse evento vai ser 100% online e 100% gratuito. E para se inscrever é fácil. Aqui abaixo vai ter um link, você coloca o seu nome e o seu melhor e-mail e pronto, você já está inscrita para o nosso evento Lidere a Constância. Quer aprender a se tornar uma mulher que para de dizer que só vai fazer e de fato faz? Então eu te vejo lá. Lidere a Constância